Ocidental Não precisa medonar Não precisa dar vivência Todo dia é dia de mim Eu sou da América do Sul Eu sei você só dança a mim Mas agora sou da hora Sou do outro, eu sou do três Todo mundo eu sou da América do Sul Eu sei você só dança a mim Todo mundo eu sou da América do Sul Não precisa mais te temer Não precisa mais a mim não Todo dia é dia de mim Porque você não verá Pelo lado ocidental Não precisa grito não Não precisa dar vivência Todo dia é dia de mim Eu sou da América do Sul Eu sei você só dança a mim Eu sou da hora Eu sou da hora Sou do outro, eu sou do outro Eu sou do outro, eu sou do outro Eu sou do outro, eu sou do outro Eu sou da América do Sul Eu sei você só dança a mim Eu sou do outro, eu sou do outro 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 Obrigado.